Oh, boiada Oh, boiada Oh, saudade Na inspiração de Cristo descobri mais um roteiro Sobre a curiosidade do Nordeste brasileiro A diferença que existe entre o padre e o vaqueiro O padre é o mensageiro da sua santa doutrina O vaqueiro é o pastor que representa a campina Um diz ribão e perneira, o outro diz tola e batina O padre rezando ensina as coisas da salvação O vaqueiro ensina o gado se acostumar com a ração É um agradando a Cristo e o outro agradando ao patrão O padre amarra o cordão na hora de celebrar O vaqueiro amarra o gado com a corda de laçar É um em cima da cela, o outro no pé do altar Pra padre tem que estudar Vaqueiros não é formado Um representa a catinga O outro livro sagrado Um dando ostra ao povo E o outro remédio ao gado O padre faz batizado Vaqueiros bota apelido Um é querido do povo O outro do gado querido Um bebe vinho da igreja E o outro leite mugido O vaqueiro é destimido E o padre não perde a fama Um adotre nas crianças E o outro abiserrama É um com cheiro de incenso E o outro com cheiro da rama Um faz oração na cama O outro apoia nos currais Um examina a escritura E o outro os mata gás Pra quem faz um bom estudo Depois examina tudo São dois pastores iguais Pra quem faz um bom estudo Depois examina tudo São dois pastores iguais Os Bolos de Garo O canal que valoriza a cultura Do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca Os próximos vídeos